Câncer ocular tem cura? Essa é uma pergunta super importante. Claro, quando a gente recebe o diagnóstico de alguém da família, ou no nosso próprio caso, com suspeita ou diagnóstico confirmado de câncer ocular, isso gera muita preocupação, muito sofrimento. Câncer é uma doença que, se não tratada, pode afetar a doença do olho. Em alguns casos, pode espalhar pelo corpo e colocar em risco a vida do paciente. Então, a primeira coisa importante é que, quando a gente fala de câncer ocular, a gente está falando de diferentes doenças. A gente tem carcinoma, melanoma, metástase, retinoblastoma, linfoma. São grupos totalmente diferentes de doenças que podem afetar nosso olho. Então, claro, o médico vai saber, no teu caso, qual é o diagnóstico. E, muito importante também, se o câncer está no estágio inicial ou mais avançado. Isso é fundamental para a gente escolher a maneira de tratar e responder a pergunta do começo do vídeo. Quer dizer, câncer ocular tem cura? Tem cura. Na imensa maior parte das vezes, se o diagnóstico for feito de maneira adequada e o tratamento certo for feito desde o começo, o médico vai conseguir controlar a doença e, muitas vezes, curar o doente. Poxa, Rubens, mas e se o câncer já estiver mais avançado ou se demorou para fazer o diagnóstico? Daí, claro, o caso se torna um pouquinho mais desafiador. Mas a boa notícia é que a medicina moderna tem coisas maravilhosas. E nessa parte de oncologia, a cada mês, a gente aprende de um remédio novo ou de um tratamento novo que surgiu e que pode nos ajudar a curar esses doentes. Então, é fundamental, nesses casos, doenças mais raras que vocês procurem um médico que tem experiência nesse tipo de doença. Às vezes, o paciente chega aqui e fala, Rubens, eu vim de Ibitinga, no interior de São Paulo, ou eu vim de uma cidade de médio porte. Quer dizer que eu tenho que vir para São Paulo? Na minha cidade não existe médico bom? Claro que existe. Podem ter médicos muito melhores lá do que aqui. A vantagem em São Paulo é que, por ser um hub, por ser um centro de tratamento médico, vem pacientes do Brasil inteiro, de toda a América Latina. Isso nos permite ter médicos mais especializados. Se eu fosse morar numa cidade pequena, eu ia passar fome, porque não tem paciente com câncer ocular suficiente para manter meu consultório funcionando. Isso me permite trabalhar e me dedicar, estudar as doenças menos frequentes, as doenças mais raras. Isso, claro, para o paciente é a melhor coisa do mundo. Então, é fundamental, os pacientes que têm doenças menos comuns, e para isso a internet é maravilhosa, a internet nos coloca em contato com médicos super especializados, no nosso caso. Isso permite buscar uma segunda opinião, ter certeza que o tratamento que está sendo proposto é o mais novo, é o mais moderno. Isso, claro, aumenta a chance de sucesso e aumenta a chance de te curar. Isso, claro, aumenta a chance de sucesso e aumenta a chance de te curar. Isso, claro, aumenta a chance de sucesso e aumenta a chance de te curar. Isso, claro, aumenta a chance de sucesso e aumenta a chance de te curar.